Olá galera do canal Sumo Pecuarista, mais umas bezerra aí pessoal, a oferta aí, tô colocando essas bezerra aí, essas bezerra, todas inseminadas tá certo pessoal, essas bezerra, a mãe delas dão de 30 a 35 litros de leite, tá certo, e isso é inseminação, coisa de genética, hiata genética né, então pessoal, quem tiver interesse em comprar, falar com o nosso amigo Toto Tenório, eu vou deixar o contato dele aí no vídeo, viu, e vocês vão tá tendo animais de altíssima qualidade, viu, então é isso aí pessoal, peço a vocês que só liguem realmente quem tiver interesse em comprar, porque pessoal, é muita gente que liga né, e às vezes tem gente que liga pra uma informação, tem outros que ligam com interesse de comprar, então pessoal, vou deixar o contato dela aí com vocês, e um grande abraço aí pessoal, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado por tudo aí, e o valor pessoal é com o nosso amigo Toto Tenório, tá certo, quem tiver interesse aí, entra em contato com ele, ele vai passar o valor, e vocês vão ver o animal pessoalmente né, ao vivo e a cor, como diz o velho ditado, tá certo, valeu pessoal, aí pessoal, esses animais são localizados na cidade de Iati, Pernambuco, tá certo, Toto Tenório, tá certo,